As novinhas, as novinhas todas são A gente se descontando A gente se descontando Passa um passo um passo um, passa um do escorrega No passão, passa um, passa um, passinho do escorrega Nossa xosa, 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 xao-xao-na ta na piru Nossa xosa, 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 xao-na ta na piru Nossa xosa, 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 xao-na ra ta na piru É o alex FB que vai mandar editar As novinhas tão dançando No passeio do escorrega 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 com a pereré, escorrega Escorrega com a pereré, no passe onde escorrega No passe onde escorrega, as novia tão dançando No passe, no passe, no passe do tarantã Eu tô desse jeito mulher, eu tô desse jeito Eu tô desse jeito mulher, me olha e me ama direito Me olha e me ama direito Me olha e me ama direito As novinha toda são A gente se descontrou Não passa um, 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 É o Alex FB que vai mandar editar As novinhas tão dançando No passe onde escorrega Escorrega, escorrega com a perereca Escorrega, escorrega com a perereca No passe onde escorrega No passe onde escorrega As novinhas tão dançando No passe, no passe, no passe do tarantã Eu tô desse jeito mulher Eu tô desse jeito Eu tô desse jeito mulher Me olha e me ama direito Me olha e me ama direito Me olha e me ama direito Tô desse jeito